De qual modo as ciências criminais puseram em evidência a relatividade do conceito de inflação, que varia no tempo e no espaço, de tal modo que é delituoso em um contexto, é aceitável em outro, numa determinada época e não em outra. Você é passível ou não de ser encarcerado pelo que fez ou pelo que é. Nesse pedaço que eu tirei aqui, né, Carmelo, que se é condenado à prisão, a uma pena, né? Quem é capaz de condenar, de julgar e determinar e considerar o artigo, né? Considerar que é um, vamos dizer, um traficante ou um usuário de drogas. Quem é o que julga, que determina essa função? Que é o fato punível ou não, né? E pelos meios de comunicação da sociedade, pelo jeito que se encontra hoje o tráfico de drogas na televisão, a própria mídia e a sociedade condena todo aquele dependente químico como traficante, que independente para ele se tu usa ou não, tu é considerado um traficante, né? Então, a gente tem que buscar meios de conhecimento para lutar pelos nossos direitos como dependente químico e buscar uma internação, um tratamento para provar que nem todos aqueles são culpáveis daquelas penas que assumimos. E eu acho que era isso. E o que mais que tu tá lendo no livro aí, que te ajudou já para as petições que tu tá fazendo aí? Na realidade, eu só li até aqui, né? Como é que é o nome do livro? O livro, o nome do livro é O Direito Penal e o Equilíbrio. Fala sobre todas as condúdicas do Código Penal, éticas, em relação de todos os artigos, como se manifestar, como articular pelo meio, né? O que abrange cada lei, o que determina uma prisão pelo seu artigo, pelo fato, né? E como a gente pode se portar para se manifestar pela própria lei, para conseguirmos os nossos direitos dentro da prisão, né? Porque muitas vezes somos jogados esquecidos e se a gente não souber um pouquinho da lei do artigo, a gente vai acabar voltando para a sociedade cada vez mais pior. Então a gente tem que lutar e mostrar para a sociedade que a gente não está inapto, e sim apto a voltar para a sociedade, se resocializar. Tendo uma oportunidade. Tendo uma oportunidade, com certeza. Foi por enquanto que eu entendi do livro, né? Eu procuro entender mais dele até assim que eu terminar ele. Mas é, isso aí já é um trechinho aí. Pedir para o pessoal ficar em silêncio, mas tão empolgado, porque tem um violão aqui, né? Coisa nova. É, coisa nova aí na área. Já está saindo um som. Nós temos o Roberto, professor aqui de teclado, né? Nosso professor, já há 13 e mais de quantos anos, 15 anos é professor de teclado. Ele vai estar ensinando todo mundo aqui a tocar teclado. Então é isso aí.